e eu vou falar para vocês deixar o like e se inscreva no canal olha como é que tá o mundo tá tudo bugado gente olha isso não tava assim antes olha isso gente aconteceu bug não era assim brock street olha a árvore mano nem tá igual o arbusto olha mano pera aí gente eu vou reiniciar aqui vou reiniciar aqui ó peraí gente eu vou reiniciar morri aqui né ué gente gente que isso eu descobri eu descobri o botão gente ué mas não apareceu nada e agora o que aconteceu aqui gente aqui a bomba passar é secreto não ai gente eu achei agora pode abrir dentro alguma coisa ai minha não queria matar você não sai daqui ai gente vou ter que sair do jogo entrar de novo para ver se para ver se volta tudo ao normal aí gente voltou tudo ao normal agora tava tudo bugado gente o que aconteceu agora até o mar tá bugando ó tá piscando ai meu deus vou morrer aqui aí tá aí peraí que eu quero ir lá na ilha do giro do giro do giro o giro é gente eu tô no outro servidor porque eu tive que entrar no e saí do jogo eu tive que sair do jogo entrar de novo né para voltar tudo ao normal porque tava tudo bugado gente até ficou de dia mas agora ficou de noite né já já vai amanhecer gente vocês vão ver que não seja a ideia do rei gorila porque senão eu vou morrer ainda bem né ainda bem ainda bem como é essa gorila se bustiga eita gente eu esqueci de ativar o combate olha aí gente ai ai soco 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 to nem ai para voce se voce ta que sua multa vida de mim toma 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 olha isso gente eu consigo matar ele assim muito fácil gente ó a estratégia para vocês matarem o guru é fácil ó aqui ó você vem aqui ai você vem bem aqui na pontinha ai você vai bater no meio que você vai perder um pouco ai você não perde vida muito fácil gente estratégia para não perder vida aqui na ilha dos gurus porque estou perdendo muita vida aqui e eu descobri uma estratégia para matar os carros é só se alguém não matar os gurus que eu to matando pera ai gente vou aumentar o brilho aqui só para vou pausar o vídeo ai gente eu amentei o brilho agora ta para enxergar tudo que tava muito escuro né pelo amor de deus fica fica de dia logo pra mim fica de dia logo pra mim pra mim ver tudo vem gorila seu friguissoso ai vai agora soco soco bate 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 é você não precisa chegar na pontinha senão ele vai te atacar né vai te atacar mas ai e pra gente esquecer de ah a 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 avisar de vocês a avisar de vocês uma melhora epa eu valei de nível perai gente o uh é 33 deus é gente eu acho que tá aqui mas também tá aqui e aí do Descobri uma regra aqui pra não tirar vidro do admin, não, não, meu pai, perde vidro, assim, ó, incrível, essa é a estratégia, né, eita, eu acho que eu vou fazer, eu acho que eu vou fazer a missão dos gorilos, vou lá na ilha dos macacos buscar, né, ainda não consigo nadar, né, pom pom, vamos lá pegar, vamos lá pegar, mais peidar, mais peidar, cheguei, e, oito gorilos, pelo amor de Deus, ah, mas eu consigo, né, eu consigo, porque eu, 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 aqui é uma estratégia secreta que eu não sabia, aí, aqui eu consigo ver tudo ali, né, eu vou pulando, não, não, meu Deus, eu só queria nadar, eu queria ir pulando, não peidando nada, brincadeira, gente, peidando nada, nada, vai segurir, eu sou preguiçoso, ai, tem dois, vai, vai então, vai então, vai então, Eu não sei, vai chegar, não, vaiacyj pra little time ريg Motivarte Ai, querido desafiador Poxa, não consigo dançar ele, tem que ser um lugar mais pequeno, tem que ser um lugar mais pequeno, tem que ser um lugar mais pequeno, ai, tem que ser um lugar mais pequeno, nem dá pra cá não, vem gorilla, seus preguiçosos, ai, meu deus, ai gente, pera ai, ai, não, não é para bater agora, mas vai até e mistake de aparecerbrar as coisas maiores. Agora, venha ser também. Gente, esses gorilas aqui. Sai, nossa, aí. Não tô perdendo nenhuma vida com dois. Eita. Ai, ai, ele subiu aqui. Ai, como? Como que ele subiu aqui? Gente, como que ele subiu aqui? Não, ele precisa ficar lá. Ah, não. Isso tá louco. Como que ele subiu ali, gente? Eu acho que essa estratégia... Acho que essa estratégia... Acho que essa estratégia... Estratégia é minha falha. Porque ele subiu aqui em cima. Vem, vem, vem. Ai, meu Deus. Três gorilas. Vou perder o pinho, senão eu ia subir a minha falha. Gente, como que ele subiu aqui? Gente... Ele nem tava... Ele nem tava aqui em cima, mas aconteceu o bug. Olha lá. Olha lá, olha lá. Olha lá, começou. Eu acho que ele subiu em cima do outro. Ai. Ah. Cadê? A gente fez ali. Mate esses gorilas de bosta aqui. Ai, gente. Eu vou parar de formar essa estratégia, porque tá demorando. Gente, esqueci de um negócio. Pera aí. Eu não fiz até agora. Aqui, né? Pera aí. Aqui é... Gente... Tô fazendo barulho. Tô fazendo muito barulho. Tô fazendo muito barulho. Gente, o Ignorce tá fazendo muito barulho. Ai, ai. Ai, gente. Deixa eu mostrar meu rostinho aqui no... Do meu personagem, né? Do meu personagem. Gente... Pá, vou mostrar pra vocês. Aqui é a parte 3, né? Tomara que vocês comentam muito, né? É... Ô, gente. Comenta aí. Como que aquele gorila subiu aqui em cima? Por quê? Porque ele não tava aqui em cima. Eu acho que ele subiu em cima do outro. Porque... Eu acho que não dá, não. Pera aí. Deixa eu tentar. Ai. Pera aí. Pera aí. Não dá, não, gente. Olha lá, ó. Não dá, não. Mas como que ele subiu, então? Acho que eles são... Olha lá. Ah, dá pra subir sim, gente. Dá pra subir sim. Então foi isso que aconteceu. Ô, gente. Mas por que o meu boneco não vai? Ai, gente. Estou meio atacando aqui. Por que o meu boneco... Olha lá, ó. O meu boneco vira. Mas do nada, gente. Eu sempre erro isso aqui. Ai, gente. Está acontecendo um bug comigo. Por que eu não estou acertando bosta nenhuma. Oxi, gente. A ponte. Oxi. Oxi, gente. Oxi. Ah, não. É uma árvore que eles derrubaram aqui, ó. É uma árvore que eles derrubaram. Ai, pelo amor de Deus, né? Vou levar ele pra ilha do rei gúrilo. Ai, gente. Esqueci de fazer a tarefa. A missão. Tarefa é missão, né? É missão. O rei gúrilo de bosta. Vocês não vão me vencer porque vocês estão quase morrendo. Ai, meu Deus. Minha vida está baixa. Minha vida está baixa. Minha vida está baixa, gente. Deixa eu regenerar um pouco a minha vida. Ai, pode me seguir. Gente, tem dois aqui dançando aqui na Brock's Creek. Uou. Aí, ó. Ai, que louco. Eu engenheiro a minha vida inteira. Agora só faltar três, mano. Vai demorar muito. É só fazer aquela estratégia, né? Que eu mostrei pra vocês, né? É muito fácil, muito fácil, né? Muito fácil. Desce aqui, Gubi. Isso. Agora tem que ser pegar só três, né? Pra pegar. Pra ser três. Eu quero três, né? Só pra... Não. É o outro lado. Não, vem, Guilherme. Vem. Ai. Não precisa... Ô, pelo teu. Meu Deus. Ai, meu. Ô, meu Deus. Que saco. Aí, ó. Eles não veem, fica preguiçoso do nada. Vou bater em vocês três aqui. Maravilha, se não sobe aqui. Se não, já era pra mim. Se não, já era pra mim. Esse aqui tá... Esse aqui... Esse aqui tá com... Ai. Subiu aqui em cima. Subiu aqui em cima. Ai, meu. Ele subiu aqui em cima. Socorro. Gente, eu sabia. Eu sabia. Eu sabia. Ó. Mata esse aqui, ó. Mata esse aqui. Ó. Se alguém subir aqui. Se alguém subir aqui. Eu levo aí de novo. Ah, não. Ah, sim. Ah, sim. Ah, sim. Peraí. Começou aqui. Começou aqui. Começou aqui. Começou aqui. Toma. Oi, nossa. Mais uma. Que isso, cara. Nossa, mas imagina agora. Imagina agora, gente. Imagina agora, meu senhor. Nossa senhora. Nossa senhora. Nossa senhora. Eu tô tirando muita vida, mas eu tô perdendo muita vida. Mas tô neles. Gente, mas eu tô tirando muita vida deles. Caraca, velho. Caraca, velho. Ai, meu. Não. Ufa. Ufa, gente. Ufa. 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 Ah, eu tenho que aumentar a minha vida. Pera, pera. Ufa. Quer dizer, ufa nada, né? Eu, gente, eu mantei só o meu suco pra ficar mais forte do que eles. Ai, que merda. Sério que isso. Nossa, gente. Eu só tirando pouca vida, mas eu tô derrotando eles muito fácil, ó. Olha lá. Olha lá, ó, gente. Ai, meu Deus. Eu tô tirando muita vida. Eu tiro muita vida, gente. Eu tiro muita vida. Ô, gente, eu vou voltar lá na ilha. Eu vou voltar lá na selva só pra... Eita, eu acho que ele caiu na água. Ai, acertei. Cês viram? Ele caiu na água ali. Cês viram? Cês não viram, volta aí pra vocês verem que ele caiu na água. Volta aí, gente, pra vocês verem. Pra vocês verem. Ah, gente, pera aí. Ah, eu esqueci de pegar a missão. Ah, não, não é aqui, não. Pera aí, gente. É no outro lugar. Ô, gente, eles tão atacando fruto aqui. Quer dizer, eles tão me atacando aqui. Oxi. Oxi. Ai, vai, 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 vai. Bruquitas. Morfinar. Bostear. Pronto. Agora, bora, bora, bora. Bora, bora. Bostoga. Ô, costoga. Ô, costoga. Gente. Gente. É, bostear aqui. Ai, gente, eu não sei o que dizer, mas eu tô nem aí. Tô nem aí. Vou lá pra ilha dos gorilas de novo, né? Eu sei onde fica pra lá, né? Aqui. Ah, foi aqui que eu pulei. Ah, mas ele sumiu. Eu já matei no episódio lá, né? Eu tô no outro servidor, né? No outro servidor. Saiu na lápia, pedi isso pra aceitar, né? Gostada. Bistoquim, bumbarim, biacicotucata. Ai, meu Deus. Ah, os gorilas feios. Sai daqui. Eu também tô tirando a vida sua, tu não tá vendo? Tá vendo? Ai. Ai, minha vez tá baixa, mas você tá, né? Ai. Vou fazer aquela estatraja de novo. Vem aqui, seu gorila peidoso terreiro. Vem aqui, você também. Ai, é melhor só pegar dois, senão... Ai, vem seu preguiçoso. Ai. Ai. Ai, bate nele logo. Agora você não consegue subir aqui, porque seu amigo sumiu. Sumiu de vez. Oi, gente. Eu esqueci de fazer um negócio de novo. Oi, gente. Ó. Se inscreva no canal e ativa o sininho. E deixa o like aqui, né? E comenta e compartilha, né? Vê se o vídeo ficar bom. Pra mim, eu vou ler bastante e até matar o rei gorila, gente. Mas não vai dar tempo, porque... É... O horário, né? O horário aqui, porque eu tenho que ir pra escola hoje. Eu não posso faltar, porque a minha avó... A minha avó... Ela tá com dor nos dedos e... Ela tem que ir no médico hoje, né, gente? Então eu não posso faltar hoje, porque senão... Né? Oxi, gente! Que é isso? Gente, é... Nossa, gente. Até tremeu minha tela. Até travou minha tela aqui. Até o golpe que deu. Até travou minha tela, gente. Isso aí. Ai, meu. Esqueci pra fazer a estratégia. Vem aqui, vem. Vem, 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 vem. Ai, ai. Ai, gente. Vem aí, ó. Ah, nem vem. Que medo. Eles ficam matando o meu gorrilo, que eles querem me matar. Não vem aqui. Pode cair. Pode cair. Merda. Não. Esse gorrilo é meu. Esse gorrilo é meu. Não. Não. Você vai vir pra mim. A mim. A mim. A mim. A mim. Ai, gente. Que é aquela loucura que eu fiz. Ai, meu Deus. Eles vão matar. Ah, não. É meu. É meu. É meu. É meu. É meu. Que merda. É meu. É meu. Sai daqui. Sai daqui. É meu. É meu. Eu tô fazendo uma missão. Para. 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 Ai, isso aqui era chato. Para. Gente. Eu vou banir ele. Sai. Ai. Nossa, gente. Meu amor. Ah, não. Ah, não. Não. Que merda, gente. Olha. Matou. Booster aqui. Nossa, gente. Tudo foi aquele. Não é para matar os meus. Sai daqui. Vai lá. Ai, burilo. Ai, dequilo. Ai, bustinho. Ai, dequilo. Ai, dequilo. Ai, dequilo. Gente, eu vou ter que terminar esse vídeo. Porque eu tenho que ambulsa para ir para a escola. Ai, meu Deus. Você tem que regenerar essa vida bosta. Ai, dequilo. Alô, que é rei do gorrino. Só um. Só um. Nem vem matar o meu, não. 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 Ah. Ah, tu não é aí. Ai, gente. Ai, o que acontece comigo? Ah, não tem como dar. Soltar aqui isso. Dropar. Dropar. Quero dar para alguém essa bosta aqui. Ah, é. PVP desativado. Nem que era essa bosta de PVP, não. Ai, mano. Aonde que é a ria bustulita? Acho que é a buster aqui. Meu Deus. Ai, gente. Eu tenho que terminar logo. Vai. Deixa, deixa, deixa. Deixa, 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 deixa. Poxa, que é isso? Que é isso? Que é isso? Ai, gente. Perdi. Vai, 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 desce, 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 desce. Não, eu não quero nadar. Eu vou perder minha vida inteira. Calma. Ai, gente. Peraí. É, gente. Foi isso. Eu tenho que ter gostado. Deixa eu lá, escreva pro canal e tchau.